Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bem gente, dando segmento a série sustentabilidade, nesse terceiro vídeo eu vou mostrar como fazer um cachecol para ser usado orquídeas ou outras plantas, tá bom? Por esses dias eu estava indo ao supermercado e na volta eu encontrei no lixo esses três pés aqui de madeira que era de uma tauba de passar roupa, então eu resolvi trazer para a minha residência para ser usado na demonstração dessa série, então eu convido você ou vocês para a gente ir para a mesa de corte e lá eu vou definir o tamanho que vai ser essa peça, então vamos lá para essa atividade Bom pessoal, nessa primeira etapa eu já passei as laterais das peças no disco de serra para corrigir em pena e agora eu vou usar a lixadeira de cinta para limpá-las e trazer a beleza da madeira, ok? Lixamento concluído, agora nessa segunda etapa vamos aos cortes dessas peças eu tenho aqui na espessura dessa peça aqui 20 milímetros e defini aqui 13 milímetros então os caibrinhos que vão ser cortados aqui vão ter 13 por 20 milímetros então vamos agora ao corte desses caibrinhos Bom pessoal, aqui estão os caibrinhos já cortados, deram para fazer 6 peças, duas no tamanho de 1 metro era a parte maior que tinha e 4 no tamanho de 90 centímetros, ok? Então eu tenho aqui o gabarito para fazer o corte transversal sobre a mesa de corte e vamos ao primeiro corte Bom pessoal, nessa quarta etapa eu já tenho aqui os caibrinhos todos já furados por iguais e aproveitei um pouco de stain que tinha aqui, de verniz stain e pintei também só para dar uma beleza isso aí é opcional para fazer os furos todos iguais eu marquei aqui um quadradozinho aqui, não sei se está dando para ver esse quadrado você faz usando aqui a medida da espessura, aqui eu tenho 13, então eu pego daqui até cá 13 centímetros traço um X, encontro o centro e depois eu venho com a furadeira e furo, ok? Então a gente vai ver isso aqui junto, eu venho com a furadeira aqui, eu estou usando uma broca de 2 milímetros furo aqui, ó Nesse lado de cá eu também fiz a mesma coisa, então esse aqui vai servir de gabarito aí você tendo esse aqui como gabarito, você vai usar os demais dessa maneira aqui, ok? você faz isso aqui, coloca ele aqui por igual, vem com a furadeira novamente, marca aqui, ó pronto, aqui eu já encontrei os outros orifícios, aí eu venho e dou continuidade aqui, ó pronto, bem fácil de fazer, ok? dá um pouquinho de trabalho, um por um, mas é isso aí, tem que ter paciência para fazer as coisas então agora eu vou estar usando aqui um arame de número 17 para fazer a montagem junto com ele eu também vou estar usando, vou estar usando essas pecinhas aqui, que agora não sei o nome para intercalar as madeirinhas, elas vão ficar dessa maneira aqui, assim, ó dando essa distanciazinha umas das outras, ok? agora nessa quinta etapa eu vou montar essas peças, vou começar pelo lado de cima usando essas pecinhas aqui, ó, ela é maior em cima e menor embaixo esse vai ser um cachepô redondo eu quero aqui agradecer aos inscritos que vêm chegando no canal, vêm participando isso me deixa muito feliz porque vêm perguntando também tenho visto pessoas que estão deixando outras áreas, né, de atividade pra se dedicar a pirografia e outras áreas que se deparam, assim, observando meu canal e se inspira, né, em querer fazer alguma coisa aqui, vê no canal então isso me deixa feliz e assim, de início eu quero só reforçar é difícil quando a gente muda de profissão e vai pra uma outra, mas tem que ter perseverança eu quero dizer também a vocês que eu poderia terminar esse vídeo aqui num espaço de tempo bem curto mas no momento que eu tô fazendo essas peças, eu também tô ensinando então assim, se você gosta de arte, gosta de marcenaria, né, e tem dedicação pra isso, então faça porque venda esses exemplos aqui que você vai começar a observar na sua comunidade se tem mercado, né, que ofereça esse tipo de serviço se não tiver, você vai ser o primeiro a oferecer bom, eu vou adiantar aqui o vídeo pra não ficar extenso, tá bom? então vocês vão acompanhando aí bom pessoal, colocado o arame na parte superior e na parte inferior da peça eu agora tô aqui fechando, vou usar um gabarito para dobrar o arame depois eu vou fazer uma base de madeira pra colocar dentro do cachepol e já já eu volto com ela finalizada bom pessoal, aqui está o resultado daquelas madeirinhas que vocês viram lá no início do vídeo deu pra fazer esse cachepol até grande, ok? vou passar as medidas dele pra vocês na altura ficou 17 cm, no diâmetro superior ficou 22 cm e no diâmetro inferior ficou 15 cm criei essa basezinha aqui de madeira para no caso de ser usado um vaso, ele sustentar no caso não sustentar o substrato da orquídea se for o caso de ser usado direto aqui, tá bom? usei também arame galvonizado, reforçando mais uma vez número 17 usei também o resto de verniz tem que tinha aqui então é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo deixe seu like, faça seu comentário e faça o convite para você vir fazer parte dessa família caso goste do canal e dos conteúdos que aqui estão no mais, desejo um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos conteúdos ainda falando da mesma temática